A planta suculenta orelha de coelho necessita de pouca água para o seu desenvolvimento pleno. Então o ideal é sempre esperar o substrato secar completamente, para regar. É importante também evitar sempre de encharcar o substrato e sempre regar pela manhã esse cacto, para evitar fungos e doenças. Pode ser cultivado em vasos ou em composição com outras suculentas. A orelha de coelho se dá bem em ambientes internos, mas prefere locais de sol pleno. Estas suculentas não são difíceis de cuidar, espalham-se com facilidade, ao contrário das outras suculentas gostam do solo úmido, mas nunca reguem em excesso. Estas suculentas não são difíceis de cuidar, espalham-se com facilidade, ao contrário das outras suculentas. Estas suculentas não são difíceis de cuidar, espalham-se com facilidade, ao contrário das outras suculentas. Estas suculentas não são difíceis de cuidar, espalham-se com facilidade, awak case ou existe até o bracho da bad! Estas suculentas não são difíceis de cuidar, espalham-se com facilidade, usamos ferocas, com facilidade, underwater de carne,ated e pefeito. Estas suculentas não são ruins e atualiza ainda geralmente não são 커�ste type.